E aí, galera, passando pra avisar vocês que lançaram mais duas cabeças dinâmicas grátis no Roblox, tá, gente? Essa cabeça de lobo aqui, ó, e essa daqui, né, do cara durão, pessoal. Peguem antes que vire de Robux, tá? Vou estar deixando pra vocês os dois links na descrição do vídeo. Vem aqui em comprar, ó, e obter agora totalmente grátis, tá, pessoal? Aí vem aqui também no outro e pega grátis antes que fique de Robux. Depois não fica mais grátis, tá? Eu acredito aí, né, que vai ainda virar de Robux, porque tá muito bonitinho. Pelo menos isso daqui, gente, do lobo, né, que dá pra fazer umas skins de furry aí bem legal. Ó, pessoal, fica aqui em cabeça e corpo, tá, em estilo. Vocês vão estar clicando aqui pra estar equipando. E, ó, galera, dá pra vocês colocarem a cor que vocês quiserem. Ó, vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Olha que lindo, vocês podem estar colocando qualquer cor, gente. Ah, eu não quero mudar a cor do corpo inteiro, quero só a cabeça. Vem aqui em avançado, ó. Pera, carregar. Vem aqui em cabeça, tá? E aí vocês podem estar colocando, gente, a cor da cabeça que vocês quiserem, tá, pessoal? Ah, quer deixar tudo branco, ó. Quer deixar rosa, verde, né, marrom. Qualquer cor que vocês quiserem, vocês podem estar colocando, tá, pessoal? Olha só que lindo, gente, que ele mexe as orelhinhas, ó. E também os olhinhos, gente. Tá muito lindinho, não perca a oportunidade, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, né? Peguem antes que se torne de Robux. E até a próxima! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL